Olá, hoje eu não estou aqui para falar sobre os serviços da clínica. Hoje eu quero agradecer o ano incrível que foi 2019. O nosso ano tão aguardado, o primeiro da estrutura nova. E 2019 vem nos surpreendendo a cada mês. A palavra nenhuma é suficiente para agradecer o carinho e a confiança de cada um de vocês. Cada história, cada vida que passou por aqui, cada abraço. Em nome de toda a minha equipe, o meu muito obrigada. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Legenda por Sônia Ruberti